Voltamos para o Planeta ESPM. Estamos conversando com Guilherme Lopes, dublador e ator. Lembre de mandar perguntas no Facebook pela agência de jornalismo da ESPM. A equipe do Planeta ESPM foi a um estúdio de dublagem entender como é o processo de se dublar um filme. Nós assistimos filmes, séries e até documentários dublados, mas muitas vezes não pensamos como são dublados. O Planeta ESPM foi conhecer Tarsila Morim. Ela é diretora e dubladora. Primeira coisa, chega para o estúdio, o material bruto, que é o filme, junto geralmente com uma transcrição, que é todo o roteiro e tudo o que todo mundo fala na língua original. O tradutor deve fazer uma tradução, mas pensando já em fazer uma versão brasileira, pensando em fazer adaptações. Depois da tradução feita, esse material todo vai para a mão do diretor. Vê se ele concorda com as traduções e com as adaptações feitas pelo tradutor. Então, cabe também ao diretor prestar atenção se a voz está sendo emitida na intensidade correta para a cena. Isso vai para a mixagem. Então, vão ser regulados todos os volumes, tudo vai ser equalizado, tudo vai ser posto no lugar e, finalmente, o filme passa depois pelo controle de qualidade. Para a experiência ser realmente agradável, o único pré-requisito da profissão é ser ator. Por isso, muitos buscam cursos de especialização, pois o setor precisa de novas vozes. Ulisses Bezerra, também dublador, explica a necessidade desses cursos. Hoje, nós temos vários canais e uma programação imensa para todo mundo assistir. Então, há necessidade muito de dubladores novos, vozes novas. Porque você, quando passa em uma emissora, se fala, eu conheço essa voz. Aí, de novo, conheço essa voz. Então, há uma necessidade de uma renovação natural da dublagem, dos dubladores e do elenco. Então, Guilherme, o que evoluiu no mercado de dublagem desde que você começou? Muita coisa, muita coisa. A tecnologia cresceu muito, melhorou muito, ajudou muito. E hoje tem protus, hoje você pode fazer cada dublador, uma pista para cada um. Então, isso fica muito mais fácil, fica muito mais enxuto o trabalho. Apesar de você perder. Antigamente, quando eu comecei, você podia colocar até oito pessoas. Cheguei a ver na estante, na estante redonda, assim, com o microfone, aquele nome gigante. Gigante, né? Redonda ou não, para pegar amplo. E isso dava uma coisa mais quente, uma coisa mais emocional. Você tinha um jogo com outro ator. Mas, com a tecnologia, isso ficou muito mais rápido, ficou mais enxuto. E também, agora, é mais necessário você ter um treino melhor para dublar. Você tem que aprender a ouvir mais. Tem que saber fazer sem ter o parceiro do lado. Pegar a própria deixa. Ouvindo quem está ao lado, mas lá no seu ouvido, lá na tela. Mas, no final das contas, era digital. Tudo melhorou. A imagem, o som melhorou. A gente consegue melhorar uma fala aqui, puxar ali. Não perde uma fala que está excelente, porque ela ficou um pouquinho curta, passou um pouquinho. Ou ficou um pouquinho fora de lugar. Hoje, com a tecnologia, você consegue colocar aqui e aqui. O começo e o final, porque ela está perfeita, está maravilhosa, às vezes, toda. Uma frase enorme. É um bifão, né? É, um bifão, como a gente chama. Então, isso tornou o nosso trabalho muito mais prazeroso. Porque ele não está mais tão pesado como ele era. Está mais leve. Então, você consegue ter mais prazer e até dar um pouquinho mais de agilidade na produção. Que sempre é bom. Agora, ele vai entrar por Skype com o Caio César. Ele é um dublador iniciante e vai explicar como é que ele enxerga o mercado para as novas vozes. Não? Ah, tudo bem. Então, você pode... Caio, está aí? Oi, oi. Aê! Aê, então... Desculpa, é que eu não estou conseguindo ouvir. Ah, tudo bem. Muito barulho e tal, você deixa o meu rosto e eu não escuto de jeito. Ah, tudo bem. Como é que você enxerga o mercado para as novas vozes? Cara, acho que o mercado para as novas vozes está... Acho que começou muita expansão agora. Tem muita gente entrando no mercado. Acho que a dublagem ficou muito em evidência agora nesses últimos tempos, nesses últimos anos. Mas tem espaço para todo mundo. Precisa de competência, talento e persistência. Acho que é o mais importante. É isso aí. E como é que foi esse começo de carreira? Qual é a maior dificuldade que você tem? Maior dificuldade? Eu acho que, na verdade, a gente precisa... No começo a gente não conhece muita gente, tem que conhecer, fazer um social, visitar os estúdios e tal. E tem uma oportunidade. Acho que esse é o grande lance do começo. E, a partir do momento que você tem talento, isso daí é uma coisa natural e vai ficando. Tem que persistir muito. Acho que é isso que eu preciso dizer. Ah. Mais ou menos isso. Muito obrigado, Caio, por participar do Skype. E até breve. É, ele mandou muito bem. É, ele falou certíssimo. Quantos estúdios tem hoje no Brasil? Ah, não sei te dizer quantos, mas tem muitos estúdios. São Paulo e Rio. No eixo São Paulo e Rio estão praticamente todos. Agora começou a surgir um estúdio ou outro, tentando fazer dublagem em outros lugares. E, em média, quanto é que ganha o dublador? Depende do dublador. É o que vocês fazem por anel, não é? A gente faz por anel. Então, o que acontece, 20 anéis, o equivalente a uma hora, está na faixa dos 100 reais. Mais ou menos. Dependendo, oscilando de uma coisa ou outra. E de uma categoria ou outra, que é o protagonista, o podivante, primeiro, segundo, e apoio. Então, tem essas categorias dentro de uma boa produção. E eu não sei dizer a tabela certa nesse momento. Mas em torno de uns 100 reais. Em torno de 100 reais. E depende, dentro do que você faz, dá muito bem para você pagar as contas, dá para você viver direitinho. Entendeu? A gente está num aqui ou ali, dá um belo salário. Como eu não faço mais só isso há muito tempo, eu estou muito desatualizado, na verdade. Porque, como eu diversifiquei, eu faço agora cinema, eu faço televisão, eu faço teatro. Eu continuo dublando, porque eu amo dublar, gosto muito. E tem coisas que eu tenho que continuar fazendo, né? Como assim, Plankton, se trocar, quando eu estiver vivo é meio difícil. Entendeu? Espero que não me troquem. Não, não troca nada. Isso aí, cônico. Fiquem ligados no próximo bloco, quando a gente vai responder as perguntas. Então, mandem mais perguntas. Agência de Jornalismo da ESPM no Facebook. Tchau, tchau! Legenda por Sônia Ruberti